A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um dia na minha casa apareceu um pazendeiro Pra comprar a minha besta trazia muito dinheiro Chegou mesmo a oferecer por ela dez mil cruzeiros Mas eu fui a respondendo, não adianta companheiro A Baia teve outros donos, mas eu sou o derradeiro A Baia não vai pro pasto, é tratada na cocheira Até para andar na estrada, a minha besta é faceira Quando vê moça bonita visa sem fazer poeira Parece que adivinha se é casador sorteira Minha besta vale mais que dez conto na gibeira Minha besta vale mais que dez conto na minha casa Minha besta vale mais que dez conto na minha casa Minha besta vale mais que dez conto na minha casa